A gente fala de gasolina, por exemplo. Como que você faz a gasolina? Porque ela nunca foi barata. Claro que agora está estourando, mas sim. Ela nunca foi barata como deveria ser, cara. Cara, é que assim, vamos lá. Vamos falar especificamente de gasolina. Gasolina como é que forma o preço? Metade é produção, metade é imposto. Na metade que é imposto, como que você faz para baixar imposto? Só tem um jeito, você tem que diminuir custo. Você não consegue baixar imposto se você não diminui custo. Então é tudo isso que a gente fala. É enxugar privilégio da elite do funcionalismo público. É enxugar número de cargos. É fazer reforma de previdência quando precisa. Essas coisas. Você precisa enxugar o gasto público para que você cobre menos imposto. Na parte da produção, nós temos um agravante. O Brasil, e isso é uma mentira do PT, que agora o Bolsonaro está espalhando, que nós somos autossuficientes em petróleo. Nós não somos. Não somos. Porque o que acontece? A história do petróleo aqui é muito complexa, complexa, mas a evolução da exploração de petróleo e a evolução do refino do petróleo seguiram caminhos diferentes. E ambos com o monopólio da Petrobras. Então a exploração do petróleo, ela avançou de uma maneira muito mais rápida do que o refino. Ou seja, a gente começou a fazer ali grandes refinarias de petróleo pesado, que é o petróleo mais fácil de você obter, mas que ele é um petróleo pior. E aí a gente avançou na exploração, então a gente começou a pegar petróleo muito bom, só que a nossa refinaria não está pronta para isso. Não dá conta? Não é que não dá conta. Não consegue. Não tem tecnologia necessária. Isso é merda, cara. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que trocar esse petróleo com o exterior. Quando você troca o petróleo com o exterior... Você perde, né? Não é só isso, cara. Você dá um bruto e pega o dinheiro. O preço é em dólar. Então o que acontece? Até no nosso custo de produção... Então vamos pôr duas bolinhas aqui. Tem a bolinha imposto e a bolinha produção. Na bolinha imposto, redução da máquina pública, etc. Na bolinha produção, você tem o fator dólar. Como é que você faz para baixar dólar? Você precisa ter um país que tenha confiabilidade, você tem que ter um país que tenha segurança jurídica, você tem que ter um país que tenha política econômica decente. E é tudo que nós não temos. Nós temos um presidente da república que vira e mexe, ele fala... FSTF aí, está... Como é que ele fala? Esticando a corda aí, tá ok? Pronto, aí o dólar... Por que que investidor vai ser maluco o suficiente? Fala, pô, eu estou aqui, sei lá, nos Emirados Árabes, sou um trilhardário. Vou investir no Brasil. Um país que, ó... Acho que teve... Ou o presidente mandou um golpe de Estado. Porra, que país bom para investir. É, vou fazer uma fábrica lá. Tudo que eu quero é um lugar estável. Eu vou botar minha grana lá. Vou colocar meu dinheiro lá. Ele que está, ó, nesse instante... Você entra no banco, está o gerente com a arma em cima da mesa e fala, não, coloca o dinheiro aqui. As putas lá. Este banco é legal. E assim, o nada faz sentido no Brasil. Não, mas só para terminar esse negócio do petróleo, por que que esse lance do refino, por que que a gente não evoluiu? Porque ficou... Não é só isso, porque, infelizmente, a gente aqui tem o monopólio da Petrobras, você não pode simplesmente concorrer com a Petrobras. E por que que você vai ser eficiente se você não tem concorrente? É basicamente isso. Eu estou aqui de boa ganhando meu salário, financiando a campanha do presidente aqui, no caso do Lula, né? Que vai me manter aqui, então eu vou evoluir. Mas tem outro ponto da Petrobras também. Mas quebrar o monopólio fode alguma coisa ou não daria para... Contrário. Não, é contrário. Isso daria, melhor. Quais são as amarras? A amarra é o corporativismo de indicação política da Petrobras, né? Porque aí você perde muito poder. O Estado, o governante perde poder. E isso é um entrave político para isso. Sindicato de trabalhadores da Petrobras, comendo ser demitido. E de refinarias, etc. Enfim, é um negócio bilionário. Mas um presidente com vontade política, ele consegue fazer isso? Consegue, consegue. Claro que consegue. Não é fácil, mas ele consegue. Imagino que não seja tão fácil. É que no caso, assim, nós não tivemos nenhum presidente, desde a redemocratização até agora, que sequer tentou. Ele nunca... Não é que não conseguiu. Não teve a emissão. É, todos que assuntem foram contra. É. Até hoje, todos foram contra. Inclusive o mito. O privatista, o liberal. Ele é contra. Há várias vezes. Mas na campanha ele falou que ia fazer alguma coisa? Não, na Petrobras ele falou que era uma das únicas que ele era contra. Caramba. Foi uma das únicas promessas de campanha que ele manteve. É. Manteve a Petrobras cundida. Ele falou, ó, eu vou continuar mantendo a Petrobras essa porcaria, ok? E manteve. E na Petrobras tem outra coisa que aumenta o preço, que é a política de conteúdo local. Que é até o terceiro nível, você é obrigado... Você é obrigado a contratar tudo de empresa nacional. Então, tipo, o cabo precisa ser nacional, aí a sonda precisa ser nacional, aí você é obrigado a contratar um produto menos eficiente, mais caro, só para cumprir a lei. É ridículo, cara. É assim, é uma coisa que você fala, meu, é inacreditável. Mas hoje eu acho que o que mais pesa na gasolina é o dólar mesmo, é a falta de confiabilidade do país. Eu estava outro dia reunido com um grupo de empresários japoneses que investem, que tem empresa no Brasil. E aí eles estavam falando, pô, é claro que o dólar vai estar desesperado hoje. Vocês têm um presidente da república que toda semana cria uma crise diferente. O país de vocês está com a inflação batendo dois dígitos, o Congresso Nacional ficou dois meses debatendo o voto impresso. O que vocês querem? O cara quer... O país de vocês está quebrado. Tem uma pandemia, um monte de merda, os caras estão discutindo o voto impresso. E vou te falar mais, cara. Você vê, e o cara, ele trabalha tanto na mentira, o Bolsonaro. Esses dias eu estava na academia, eu estava ouvindo um personal falar para a aluna dele. É porque você viu esse preço da gasolina aí? O Bolsonaro zerou os impostos federais na gasolina, e os governadores subiram o ICMS. Cara, é mentira! Aí eu falei, o cara falou, desculpa, cara, eu estava ouvindo outra história aí. Você sabe que é mentira isso, né? É mentira? Mas, cara, quando eu peguei a notinha da gasolina... Ah, eu ia comentar disso. Eu olhei lá e está zero. Por favor, Renan. Não, o ponto é o seguinte. A gente tem duas formas com que o governo brasileiro aborda essa questão do aumento do preço da gasolina. Teve a Dilma, que ela destruiu a Petrobras. E a verdade é o seguinte, tem petista assistindo, o petista está jogando... Ah, o Bolsonaro, não sei o quê. Calma, né? O PT arrebentou a Petrobras, e não foi com a roubadeira do petrolão, foi com a política de preço. A política de preço do PT, na época do governo Dilma, para fazer populismo com o preço da gasolina, ela destruiu a Petrobras. Aí, beleza, vem começar a reconstruir. Ela não fez a lição de casa... Ela baixava artificialmente o preço, fazendo a Petrobras ser prejuízo. Não cortando gasto nem nada. Isso, exatamente. E foi o que o Maduro fez na Venezuela, deixou a gasolina quase... tipo, de graça, e agora o nego está lá, trabalhando de bicitaxi. Num país que está nadando em petróleo. É, continuou aqui. E aí, qual é a tática do Bolsonaro? Ele não vai fazer isso. O que ele fez foi exatamente isso que o Arthur falou. Ele, como ele quer arrumar briga com os governadores, que o Bolsonaro está, desde o primeiro dia de mandato, tentando dar um golpe, acho que é uma coisa para a gente abordar isso bastante hoje. Ele joga isso do SMS, e é muito esperto da parte dele jogar o SMS, porque os estados vivem do ICMS, e os estados estão quebrados. E, na hora de cobrar, o Arthur conhece, o Arthur teve posto de gasolina. O ICMS de posto de gasolina e o ICMS de combustível é vaquinha leiteira, que os caras chamam, que é basicamente o dinheiro mais fácil que o governo estadual coleta. É fácil coletar esse dinheiro de ICMS de posto de gasolina, é fácil de você medir e coletar dinheiro de combustível, e isso ajuda a financiar o governo estadual. Os governos mais eficientes, estaduais, eles cobram alíquotas menores no imposto sobre o combustível. Então, em São Paulo, o imposto de combustível é... São Paulo é o menor de todos. É o menor de todos. Rio, que está quebrado, é o maior de todos. Por isso que a gasolina é tão cara no Rio. Então, o que o Bolsonaro faz? Ele joga a culpa nos governadores de forma mentirosa, porque as alíquotas não se alteraram desde que o Bolsonaro entrou, e aí ele joga a culpa porque ele sabe que... Ele joga a pressão das pessoas sobre os governadores, e como os estados estão quebrados, e a maior parte dos estados estão renegotiando, ele quer enforcar os estados, porque tudo que o Bolsonaro quer é gerar crise. Então, ao invés dele ver o problema... A abordagem petista quando ele vê um problema com o preço do petróleo. Vou fazer um populismo e destruir a Petrobras. Mas a abordagem do Bolsonaro... Vi isso, eu vou dar um jeito de jogar as pessoas para tentar dar um golpe. E é sempre isso. A linha do Bolsonaro é sempre de tentar insuflar as pessoas contra os estados e os municípios, e a linha do PT é vou fazer um populismo aqui e jogar conta para todo mundo e fingir que está tudo bem. E a gente pode fazer um paralelo disso com várias coisas que tanto o petismo faz quanto o bolsonarismo faz, como construções. Um de um populismo espalhando a conta para gerar e o Brasil quebra depois, e o outro como preciso gerar um conflito. Então, a tática do bolsonarismo agora é essa. É o que o Arthur viu na academia, é o que eu vi ontem pegando um Uber no Rio de Janeiro. O cara... Não, mas porra! Olha lá! Olha a notinha do combustível, não sei o quê. Tá, meu irmão. A alíquota do ICMS era a mesma quando não tinha o Bolsonaro e o preço não era esse. E outra coisa que as pessoas esquecem... Desculpa. Na nota, ela sai o ICMS, mas não sai muitos impostos que estão de substituição. Por exemplo? Por exemplo, impostos federais. Ali você não tem ali uma relação. Porque, por exemplo, quando você... Isso é uma coisa que é outra coisa que tem no Brasil, que é só no Brasil. Eu sou um distribuidor de combustível. Eu compro de quem produz e vendo para quem vende no produto final. O que acontece? Quando eu compro de você, eu já pago o teu imposto. Quando ele compra de mim, ele já paga o meu imposto. E quando o cliente vai comprar dele, o cliente paga o imposto dele. Porque isso é uma maneira de o governo dizer assim, um vai fiscalizar o outro, entendeu? Que é um absurdo. Porque você está jogando a culpa... Se você só negar, a culpa não é minha, cara. A culpa é sua, não é minha. Então, o governo é meio que faz essa substituição que eu acho um completo absurdo. O que aumenta a complexidade tributária. Exatamente. Aí fica fácil de um Bolsonaro da vida mentir porque o cara não tem como entender de onde vem. Cara, você não sabe. Nós temos a carga tributária mais complexa do mundo. Então, não tem como um presidente da república falar isso é culpa dos governadores. Não, não. E o teu papel, cara? Que lei trabalhista você ajudou a desburocratizar para que o custo o Brasil diminuísse? Que política econômica você fez para que o dólar não fique tão alto? O que você fez, inclusive, você como presidente da república, para juntar os governadores e achar uma solução conjunta? No meio da pandemia ele fez um decreto para aumentar o próprio salário.